Música Fomos solicitados em Acopon, informando de que havia um possível homicídio aqui na rua Padmatias, bairro Panalto Chegamos prontamente ao local e detectamos uma pessoa, um sexo masculino, que estava caindo no chão já em óbito Foram vários disparos, informações, só que o indivíduo adentrou a residência em que a vítima havia fugido, tentando escapar dos disparos O assassino entrou atrás e executou a vítima no quintal da residência Música 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 Música